Senador Cristóvão Buarque. Senador, o senador Delcitte falou da sensatez de adiar, mas eu quero dizer que é uma falta de respeito adiarmos essa votação. Os servidores da Justiça estão há meses esperando isso, estão há horas nos corredores do Senado, muito sem comer, ansiosos. Nós não podemos adiar a votação. O argumento de que é possível que a presidente vete não pode nos influenciar. É um direito constitucional que ela tem, como a gente tem o direito de derrubar o veto dela se ela vetar. Então vamos votar, porque não vamos faltar o respeito. Agora, quem quiser votar contra, vota contra, quem quiser votar a favor, vota a favor.